Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30 Se tem de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nós te damos graças por esse privilégio de estarmos juntos. Nós pedimos que o Senhor fale conosco e nos dê graça para compreender a Tua Palavra. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã, que Teu Espírito possa nos conduzir e nos dar entendimento para que Teu nome seja engrandecido entre nós. Em nome de Jesus, amém. Meu sentimento no Senhor é compartilhar um pouco sobre a glória da fraqueza. E, para mim, esse é um assunto tão importante hoje, porque nós estamos vivendo um tempo, uma geração, onde se fala muito de empoderamento. Não apenas o empoderamento feminino, mas o empoderamento no sentido geral. seja entre as empresas, as nações, a cultura, a educação, a medicina, a tecnologia. Nós estamos vivendo um tempo de desafio, onde tem que se alcançar o topo de todas as coisas. Há um glamour em torno da grandeza. E, infelizmente, de alguma forma, essa ideologia, esse pensamento contemporâneo tem permeado a igreja. Porque se perde o Ministério da Palavra, estão se voltando para técnicas do mundo, ou mesmo empresarial, para tentar gerar algum efeito no que se espera na própria igreja. E há uma inversão de valores, assim, muito grande. A falta de pregação do Evangelho, a falta de ver o Cristo crucificado, o Cristo da Bíblia, tem levado as pessoas a substituírem a mensagem do Evangelho por muitas coisas. E, se a gente não tiver cuidado, nós somos seduzidos por grandeza, por estratégia, por crescimento, e nos apartamos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Justamente como ironia, aonde há tanta busca de grandeza, de assinoramento, de poder e de glória, nós vemos que, como um Titanic, que o glamour foi a embarcação maior do mundo, de tecnologia mais avançada, que nem Deus poderia fundá-lo, justamente ali foi o seu fracasso. Hoje, quando você pega um país como a China, em alta ascensão no mercado, na tecnologia e em tudo, disparou agora um vírus que está virando uma epidemia na China, cerca de um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas, estão confinadas, quantos aviões hoje não estão indo para lá das nações, parou o mercado, parou a indústria, está parando tudo. Então, você vê que, aonde há uma grande arrogância, Deus permite também uma grande disciplina. Ele é o Deus que julga as nações. É lamentável a gente ter que lidar com isso, mas nós precisamos aprender o que Deus quer nos ensinar com todas essas coisas. Quando nós oramos, Paulo, usar esse termo, se tenho que me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo era um homem erudito, um poliglota, falava várias línguas, culturalmente um homem perfeito. Ele fala das suas credenciais antes de Cristo, lá em Filipenses. Ele tinha tudo aquilo que os homens queriam, e alguns queriam comprar por dinheiro. Imagina você ser um discípulo de Gamaliel naquela época, você ser um judeu legítimo, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamin, um homem irrepreensível segundo a lei. Mesmo o seu direito romano de cidadania, ele não comprou. Ele era de Tarso. E, além disso, ele foi perseguidor da igreja. Então, ele foi muito além do que todos aqueles da sua época. E, ainda assim, apesar de toda a sua glória humana, ele considerou aquilo tudo como perda, porque ele entendeu o que, de fato, é a glória de Deus na fraqueza que Deus nos permite ter por causa do Evangelho. Paulo não se gabava de tudo aquilo que o homem sem Deus procura. E que pena que nós, muitas das vezes, procuramos as coisas que Deus reprova. Ele está dizendo, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu vou gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. É um paradoxo, né? Glória com fraqueza. Glória é o ápice. Fraqueza é o nível mais baixo da queda. É ineficácia. Fraqueza é uma tragédia, porque é uma impotência. O livro de Hebreus, só para a gente ter uma ideia do que significa fraqueza, vamos olhar rapidamente o capítulo 7 de Hebreus, versículo 18. Quando ele está falando da lei, o autor aos Hebreus, nos diz assim, Então, você está vendo? Por que Deus removeu a lei, segundo esse autor da Carta aos Hebreus? Por causa da sua fraqueza. Por causa da sua inutilidade. Ela nunca pôde aperfeiçoar nada. A lei exigia, mas não dava o poder ao homem praticar. A lei apontava o caminho, mas quebrava as pernas do homem para ele não mandar. A fraqueza da lei é que ela não tinha a graça nela para capacitar o homem a praticar a vontade de Deus. São mais de 600 mandamentos, segundo a lei. E a lei não dava condição de você praticar um que fosse. Por isso ela se tornou inútil e Deus teve que enviar o seu filho. Mas quando você pega aqui o sentido de fraqueza é ineficácia, inutilidade. Ela teve o seu papel de apontar o caminho até Cristo. Mas ela foi removida porque ela não gerava o resultado que tanto Deus e o homem, Deus esperava e o homem necessitava. Uma outra passagem vai nos revelar o sentido de fraqueza. Primeiros aos Coríntios. Capítulo 42. Versículo 42, digo, capítulo 15. Primeiros Coríntios 15. Primeiros Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se o corpo em desonra. Ressuscita em glória. Versículo 43. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Você está vendo o sentido de fraqueza? O que um defunto pode fazer quando ele estiver na sepultura? Você cobraria um defunto? Ele te deve um dinheiro. Ou vendeu um carro para você e ele ainda não transferiu. Estava quase fazendo. O que você fará com ele? Ali é a fraqueza, ou seja, um cadáver totalmente impotente. Ele não pode impedir nem os germes, os vermes que estão comendo a sua carne. Morreu. O que é a fraqueza? Fraqueza é a total impotência. É a debilidade. Isso no sentido negativo. Quando Paulo entendeu a beleza da graça, a vida de Cristo, ele entendeu que tudo o que ele possuía era nada. Que a carne não tem proveito para nada. Que o homem em si mesmo, ele não pode nada. E quanto mais ele entendeu as suas debilidades humanas, ele não tentou reprimir essas debilidades. Ele não tentou fugir das suas doenças, das suas enfermidades, das suas debilidades, inclusive no discurso do texto, quando ele foi acusado pelos seus opositores aos corintios, de que a presença dele é forte, o discurso dele é forte, mas a presença é fraca. E que a maneira dele discursar e escrever era uma maneira muito sem sentido. Na verdade, os teólogos hoje têm um grave problema com Paulo. Porque existe uma arte dentro da teologia de você preparar os bons sermões. Como você preparar um discurso, uma oratória perfeita. E se tinha alguém que quebrava esses princípios da oratória, era Paulo. Você pega as cartas de Paulo, especialmente aos Efésios, ele entra no assunto, não termina, não dá parágrafo e volta. Meu Deus, é tudo completamente inadequado para um bom teólogo. Mas Paulo não foi um bom teólogo no sentido pejorativo que hoje, infelizmente, o termo teólogo atingiu. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que falava do coração para atingir o coração. Paulo não falava para enriquecer as mentes de homens que buscavam meramente o conhecimento sem Deus. Ele não estava para massagear o ego humano. Ele não pregava o humanismo, ele pregava o poder de Deus pela fraqueza de Cristo, que foi a cruz. Agora, irmãos, nós também estamos rodeados de fraquezas. Nós temos vários aspectos da fraqueza da vida humana, da fraqueza no casamento, da fraqueza na educação dos filhos, da fraqueza do ministério, da fraqueza da igreja, na inabilidade de lidar com tudo que somos e que temos. Nós temos fraqueza de lidar conosco mesmo, especialmente. Recentemente falei que, nos Estados Unidos, uma das maiores punições que pode se impor a um presidiário é a solitária. Sempre foi assim. Eu não posso falar com precisão hoje. Mas, antigamente, um índice mais duro que poderia se aplicar a um preso na América do Norte é você colocar ele numa solitária. Poxa, mas isso aí não parece uma punição muito grande. A questão é o seguinte. Quem suporta ficar sozinho, trancafiado no lugar escuro, por muitos dias, o homem não suporta ver-se a si mesmo e repensar e considerar as atrocidades que ele comete, que ele cometeu, e simplesmente como um espelho, ele vê a desgraça que é ele em si mesmo. Potencialmente, ele é um psicopata. Potencialmente, ele é um genecido, ele é um pedófilo, ele é tudo de ruim por causa da degradação humana, moral e espiritual. Então, você quer realmente colocar um homem em grande punição? Deixa ele sozinho. Muitas das vezes, o relacionamento é uma fuga que temos de nós mesmos, ainda que o relacionamento, ele é saudável. Mas, às vezes, nós não conseguimos praticar um devocional, um assós com Deus, que nós temos medo de ficarmos sozinhos conosco mesmo. Como disse Paulo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ele está sendo sincero. Ele chegou àquele ponto de ver o que é um homem em si mesmo. Uma tragédia. Por isso que é terrível engano o homem buscar solução em si mesmo. Se esforçar para se melhorar por si mesmo. Tentar algum lugar de destaque sem mudar, de fato, a sua natureza. Quando Paulo se vê diante de Deus, então Paulo fala que se ele tem que se gloriar em alguma coisa, ele vai se gloriar da sua fraqueza. Agora, nós podemos fazer uma leitura do que seja fraqueza do ponto de vista de um homem espiritual. Nós podemos ver o aspecto positivo da fraqueza. O escritório aos hebreus, no capítulo 11, diz Da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças porque encontraram o favor de Deus na fraqueza humana. De maneira estranha, a Bíblia fala da fraqueza de Deus, da fraqueza de Cristo, da fraqueza dos obreiros, da fraqueza da igreja ou do povo de Deus. Ora, se fraqueza é uma coisa tão negativa, como pode Deus ter fraqueza? E é claro que quando Paulo fala de fraqueza, de Deus, é uma retórica. Paulo está respondendo a cultura dos gregos da época ou da filosofia da Grécia Antiga, porque ele está fazendo esse discurso aos corintos. Ele não está apontando, digamos, uma debilidade em Deus que é perfeita em si mesmo. Mas ele está apresentando uma fraqueza entre aspas, porque se não fosse essa fraqueza entre aspas de Deus, nunca nós estaríamos aqui, nunca seríamos salvos. Vamos ver quando Paulo fala isso, em que sentido ele fala isso? Porque a hora que nós admitirmos, entre aspas, a fraqueza de Deus, nunca mais tentaremos fugir de nossa fraqueza. Aceitaremos tais como somos, porque ali encontraremos a graça e o favor de Deus. Primeiros Coríntios, capítulo 1. Versículo Vamos ler o 22 em diante. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. E o que é Cristo crucificado? Para os gregos e os filósofos. Ele é um escândalo para os judeus e ele é uma loucura para os gentios. Você está vendo que na perspectiva da religião judaica, o que era Cristo para eles? Ele era um escândalo. Por que ele é um escândalo? Porque eles esperavam o Messias na mesma perspectiva que era Davi ou quem sabe Salomão, o maior rei que o mundo já conheceu. Aí você encontra um Messias fraco no sentido humano. Por quê? Porque os que nasciam para ser príncipes e reis nasciam em palácios. Jesus nasceu numa manjedoura. Eles eram treinados para ser príncipes. Jesus foi treinado para ser um carpinteiro. Eles eram filhos de nobrezas. Jesus era filho de um carpinteiro e uma Maria. O nome Maria é a mesma coisa que nada. Era um nome tão comum naquela época e José também. E eles nasceram, Jesus nasceu numa região mais pobre, desmerecida, onde ninguém tinha ambição de viver ali. Agora ele leva a sua vida no anonimato. Trinta anos escondido. Fazendo banco, mesa. Estão entendendo? Não podiam aceitar esse Messias. Esse Messias é um escândalo. Essa é a fraqueza dele. E aí ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É uma loucura. Ora, quem não ouviu falar de Alexandre o Grande antes de Cristo? Aquele homem que destronou outras nações. Um jovem ainda. Você lê a história de Alexandre, o glamour de Alexandre, ou dos imperadores antes dele, você fica a sabedoria que eles tinham. A grande biblioteca de Alexandria, a maior do mundo até então, naquela época. Aí vem esse homem sem cultura, sem passar pelos grandes discipulados da educação, da filosofia da época. E quando ele vai entrar em Jerusalém e vai ser declarado o rei dos judeus, ele vem montado num jumentinho. Gente, isso é loucura demais. E no lugar de ir ao trono para escancarar o seu reinado, ele vai para uma cruz, que era o lugar de um maldito, de um condenado. Isso é uma loucura. Isso é a sua fraqueza também. Mas Cristo é, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Agora você tem que entender que quando Paulo está falando, ele não está sendo depreciativo. Isso aqui é chamado na linguagem, vamos dizer, dos entendidos, de retórica. E de alguma forma ele está sendo irônico. O que se agregava como acusação de que aquilo era uma loucura, então Paulo está respondendo que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Porque se de fato o homem fosse sábio, não condenaria a própria sabedoria encarnada. Mas eles sim eram loucos. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Como assim a fraqueza de Deus? Como que os reis, eles demonstravam sua força? E como eles evitavam sua fraqueza? Eles demonstravam sua força esmagando nações e inimigos com atrocidades, com genocídio às vezes, como demonstração de poder. Não eram diplomáticos. Não, não tinham acordo. Raramente se conseguiam um acordo. A não ser quando tinha interesse político. Se eles realmente não eliminassem o seu adversário, isso era um sinal de fraqueza. E outras palavras, demonstrar compaixão, misericórdia, longanimidade, amor era sinal de fraqueza. Demonstrar autoridade naquela época era entregar os cristãos aos leões. Eram queimá-los vivos. Isso era um sinal de poder. Mas, quando você pega a maneira que eles pensavam em Deus, e agora Paulo está respondendo, era uma loucura. Porque os deuses dos gregos, eles matavam homens e mulheres, inclusive crianças, e eles eram alimentados por aquilo. Na verdade, quanto mais sangue era derramado, mais as entidades fortes se tornavam. Nos rituais de deuses gregos, pagãos, espíritas, nós vamos encontrar que na cultura antiga, inclusive dos incas, dos maias e de tantas outras nações, há um livro muito interessante chamado Fator Melquisedeque, que mostra a revelação de Deus através de povos e nações e culturas que não conheciam a Deus e que praticavam coisas até que eles encontraram Deus. Mas nós vamos encontrar tanto equívoco ali. Tem um filme que eu não recomendo criança ver, que ele é muito forte, mas quem gosta de ação, Apocalipse, ele fala, ele é dirigido por Mel Gibson. É uma possibilidade, tentando explicar a história, como foi eliminada as culturas, ou as tribos dos incas e dos maias. porque eles praticavam sacrifício humano para agradar as suas entidades. Deitavam os homens na pedra, invocavam os seus deuses e metiam um cutelo no estômago, rasgava e metia a mão e arrancava o coração e oferecia a sua entidade enquanto o homem estava vivo ainda. Isso é a maneira de força, de poderio daquelas entidades. Ou vocês nunca ouviram falar de Moloque no Velho Testamento, onde as mães e os pais pegavam suas crianças tanto recém-nascidas como até os seus cinco ou sete anos de idade. Aquele Deus, entre aspas, pagão, como uma imagem incandescente em fogo, o seu estômago aberto e ele sentado como um Buda e os pais colocavam os seus filhos ali nas mãos e eles iam deslizando, gritando de dor e aquela criança era engolida pelo caldeirão de fogo. E aquilo era uma maneira de eles receber o favor daquela entidade e aquela entidade se fortalecer. Esse é um sentido de força dos deuses daquela época. Agora você pega alguém chamado Todo-Poderoso e o seu filho que deveria ser preparado para reinar sobre todas as nações, ele vem, se encarna, o ser humano que é ser Deus, que história é essa que Deus se torna ser humano? Né? E ele agora morre. Isso é fraqueza. Mas aqui está dizendo da fraqueza de Deus. O que é a fraqueza de Deus? Nós poderíamos pensar que de alguma forma em primeiro lugar é apenas uma aplicação, ainda que isso aqui no campo da teologia é um mar turbulento. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. De alguma forma a fraqueza de Deus chama-se misericórdia. Se Deus aplicasse a pena a sua justiça ou juízo, você estaria no lobo de fogo e eu também. Todos nós estaríamos lá porque todos nós merecemos só isso. o castigo que nos traz a paz, imagina que Deus no seu tribunal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo executou o seu juízo e teve um veredito. A sentença foi morte. Juízo, condenação. Mas esse juízo que cairia sobre nós, o verbo se fez carne. Isso é um despojamento a quenosis de Cristo, como é a palavra no grego, o esvaziamento dele. Você imagina, ele abriu mão da sua glória. Ele que é Deus com Deus, criador com criador, ele é adorado. Agora ele abre mão de todas as suas prerrogativas como Deus sem deixar de ser Deus. Enquanto o ser humano quer ser Deus e luta para isso, e essa foi a tentação de Satanás no Éden, ele se faz homem. E não apenas se faz homem, ele se faz servo. E não apenas se faz servo, ele se faz maldito por nós. E ele agora desce as partes mais baixas, ele vai à cruz. E não apenas isso, ele foi sepultado. Você está vendo a fraqueza de Deus por meio de Cristo? Tudo isso por causa de uma outra fraqueza que Deus tem. o amor de Deus incondicional, inexplicável, insondável. João diz Deus é amor. Não diz que Deus é poder. Ele é todo poderoso, mas a sua natureza, a sua essência é amor. E amor para esse povo da época, essas culturas da época é fraqueza. Você não pode ter compaixão. Vocês estão me entendendo? a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, de alguma forma poderíamos considerar a vulnerabilidade de Deus. Vamos falar isso com permissão. Porque Deus é soberano em si mesmo. Há uma palavra muito apropriada para isso, poderíamos chamar de condescendência. é quando Ele, todo poderoso, todo suficiente, ingloria em si mesmo sem necessitar de mais nada. Ele nos ama a tal ponto de não querer viver sozinho. E a tal ponto que Ele envia o Seu Filho para morrer naquela cruz por nós. E Ele agora que pode fazer tudo sozinho não quer fazer, Ele quer fazer conosco. isso é condescendência quando Deus consente em querer nos incluir no Seu propósito, mesmo sabendo que nós somos totalmente incapazes. Mas Ele nos dá a graça para podermos servi-Lo, amá-Lo e caminhar com Ele. Irmãos, Deus nos dá filhos sabendo que nós somos péssimos filhos dEle. Ele espera, você espera que teus filhos te obedeçam, mas você é obediente ao Seu Pai? Você impõe disciplina, mas você aceita a disciplina do Seu Pai? Ou seja, Deus nos dá filhos sabendo que somos fracos e impotentes em educar nossos filhos porque Ele espera que nós venhamos entendê-Lo como Pai. E o segredo da criação não é primeiramente a disciplina, mas é o amor, é o relacionamento, é a compaixão. E mesmo uma disciplina ela é uma expressão de amor, é uma expressão de ternura, de nobreza, quem ama corrige e educa. A fraqueza de Deus. Por um lado a misericórdia, por um lado o amor, por um lado podemos dizer que a fraqueza de Deus é o Seu Filho porque Ele quis vir, Ele não foi forçado, Ele se deu ninguém tomou a sua vida, Ele a deu publicamente e voluntariamente. Mas agora podemos pensar no outro nível de fraqueza aplicando esse texto. A fraqueza de Deus aqui são os apóstolos, os servos de Deus. os homens queriam os mais acadêmicos, os mais capazes para a liderança, os mais treinados, os mais nobres, os príncipes. Aí vem o Senhor Jesus e chama os seus apóstolos. Com quem que Ele começa? Os pescadores. Irmãos, os pescadores eram o nível mais simples da cultura daquela época. Assim como os pastores, o homem do campo. Ele não chamou alguém dentro dos palácios, da academia de letras, não, chamou pescadores. A fraqueza de Deus também são os servos que Ele escolhe para servir. E você vai olhar a história da igreja, Ele chamou muita gente incompetente, fraco, débil. claro que também tivemos um C.S. Luz, um Origines e tivemos alguns cientistas, mas Paulo vai dizer nesse texto, veja que não são muitos nobres, muitos sábios que são chamados entre vocês. Deus chamou as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chamou os homens fracos e infelizmente os homens querem ser fortes. Nós encontramos hoje que a tragédia de alguns líderes é quando eles estão no ápice do seu ministério, quando tudo está indo bem, está tendo multiplicação, crescimento, já já se torna um CNPJ, um ministério emblemático, começa a aparecer nas redes sociais um versículo com a foto do cara assim bem e às vezes maquiado. Sabe quando Satanás levou Jesus lá no topo e mostrou toda a glória desse mundo e falou se você prostar e me adorar eu vou te dar tudo isso aqui. É isso que Satanás tem feito, levado os homens a querer o glamour desse mundo no lugar de a fraqueza, a graça, a humildade e quando eles chegam lá em cima no ápice do seu ministério ali está a queda e a vergonha. É totalmente o contrário. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Irmãos, será que a gente pode entender isso? Porque se Deus não hesitou em expressar a vulnerabilidade, por que que a gente insiste em querer ser forte? E nós vamos chegar nesse ponto que muitas das vezes a raiz da depressão, a raiz da insônia, a raiz da debilidade humana é porque as pessoas estão lutando para ser uma coisa que elas não são. Para ter um status na sociedade, para ter uma posição entre os homens, para revelar uma força que eles não têm, que elas não têm. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. E qual é a mensagem da sociedade hoje? O empoderamento da mulher. Você tem que ser forte. E assim também conosco. Quando nós lutamos para exercitar uma coisa que nós não temos, você acaba exercitando uma força terrível, extrema, e aquilo vai desencadear psicologicamente. debilidades psicológicas e até doenças. E muitas das doenças têm a sua origem na vida psicológica. Isso não é psicologia, isso é vida humana. E nós precisamos entender isso. Se você tem uma debilidade humana, uma fraqueza ou uma doença, precisa buscar em Deus o que Ele quer te ensinar com isso. E pode ser que Ele nunca vai curar você. E você acha que isso é uma disciplina pesada, ou quem sabe uma consequência de pecado, ou quem sabe Ele esqueceu de você, mas você vai encontrar Paulo dizendo que a graça de Deus abunda na fraqueza. A leitura de um homem espiritual é completamente diferente, ainda que nós não entendemos. Porque muitas das vezes o tratamento de Deus na nossa vida é irracional. Ele é ilógico. porque Deus não espera que venhamos ter um método para seguir a Ele. Deus espera que nós venhamos ter uma fé viva e uma fidelidade incondicional. Você pode servir a Deus enquanto Ele não explica para você o porquê você é atribulado? Ou você é como uma criança birrenta que você quer ganhar a Deus na queda de braço pela oração, pela insistência? Muitas das vezes queremos servir a Deus em troca de alguma coisa. Ou nós queremos ter o controle da situação para a gente poder servir a Deus e servir as pessoas. Não. Tem coisa que Deus nunca vai explicar para a gente e é isso que a Bíblia mostra. Ele é soberano. As coisas que Ele falou e Ele revelou são para nós. E as coisas que Ele deixou em oculto são mistérios. que muitas das vezes nós vamos entender só na eternidade se Ele quiser revelar para nós. Ah, irmãos, a fraqueza do incontrolável quando você não controla e isso te dá um senso assim de impotência. Ou você confia em Deus ou você alimenta a ansiedade que frustra a tua alegria ela castra o seu relacionamento com as pessoas com a família com os filhos com Deus porque você não aceita não ter o controle e quando você planeja as coisas tudo certinho Deus vai lá e bagunça tudo muito das vezes. É estranho, né? Não espera que você será um super-homem ou uma super-mulher porque Deus usa coisas fracas e Ele escolheu as coisas fracas. gostaria de preparar um sermão para falar dos pastores feridos os grandes líderes que Deus usou entre aspas eram homens tudo débeis esporja sofrido de depressão e tinha gota uma doença e faria e vai fazer o que com isso? Se tornou o príncipe dos pregadores porque Ele aprendeu a ter compaixão e pregar com compaixão porque Ele é um homem carente da graça de Deus no meio da fraqueza. Toda a sua mensagem era focada em Cristo na redenção ele não se distraiu daí ele dependia do Senhor todos os dias e aí você pode pegar Calvino ou mesmo Lutero ou quem sabe John Bonney que ficou anos preso alguns entenderam que ele chegou à loucura por causa da sua depressão e da sua crise nós vamos encontrar inúmeros homens que Deus usou que passaram por crise de doença por crise de fraqueza de debilidade e quando eu falo de fraqueza em nenhum momento eu estou falando de pecado eu estou falando de insuficiência e debilidade humana vasos quebrados parece que quando a gente começa a arrumar as coisas para ser um vaso ilúcio Deus vai lá e quebra de novo está quase dando certo viu Fernando um médico está aparecendo aí permita-me contar uma ironia a meu respeito quando eu era bem jovem o senhor me salvou algumas vezes orar pelas pessoas as pessoas eram curadas curadas houveram milagres naquele período mas eu sempre tive uma debilidade uma fraqueza que eu não enxergava direito e até hoje não enxergo direito para pegar um ônibus às vezes eu entrava na frente fazia assim com a mão o homem esparava eu entrava na frente do ônibus lia e não é isso aí não desculpa eu me xingava você imagina que vergonha um jovem 18 anos 19 anos 20 anos aquilo era terrível irmão já caí dentro buraco aí um amigo meu andava comigo para me ajudar uma hora era amigo outra hora era meu algoce meu adversário alguém do outro lado da rua a noite falou assim ô Gerson aí eu virava para o meu e falei quem é ele falou você não precisa saber levanta a mão e saúda ele ele não falava para mim quem era você não tem que saber poxa aquilo era duro era duro e um dia eu indo para o barquinho de peça que a gente tinha eu e esse meu amigo e veio um vento e caiu uma chuva e eu entrei em Bar da Marquise e o barquinho assim uns 10, 5 metros bem pertinho de onde eu estava veio um cara de moto parou do meu lado olhou para mim você não enxerga direito né eu nunca vi ele né você usa óculos e eu não queria entrar nesse assunto nem revelar que eu era um cristão e não tinha dinheiro para comprar um óculos mas também não queria comprar um óculos era um período de muita pobreza falou você prove esse óculos aqui desse jeito irmãos aí eu coloquei quando eu coloquei uau eu enxerguei tudo eu estava lendo longe eu nunca tinha lido assim os meus graus se juntar hoje dá uns 17 graus para você ter ideia quase 20 e eu tenho ciratocônio que é uma coisa rara é um conezinho que dá na menina dos olhos no globo dos olhos e vai crescendo como um vulcão assim ponte agosto além de outras fraquezas nos meus olhos ah eu enxerguei tudo e ele falou assim esse é seu mas meu grau era muito alto e era perfeito ele falou assim eu tenho uns 9 óculos não uso nenhum uso lente de contato eu estava naquele veleiro ali que veio do nordeste um vento levou minha lente de contato eu mandei fazer outro você vem aqui amanhã que eu a hora que eu colocar minha lente esse óculos é seu tá zero eu olhei e achei estranho né mas sabe porque que isso aconteceu também eu tinha acabado de falar pra Deus ou o senhor me cura ou o senhor me dá um óculos desse jeito eu não fico mais tá bom eu te dou um óculos rapaz ó irmãos desse jeito eu oro por todo mundo é curado e eu só tô mancando aqui mas foi uma ironia eu parece que o senhor falou assim tá bom foi uma oração rebelde sabe ele podia ter me curado né e aí irmãos eu passei a usar esse óculos hoje já passei dos 50 anos recentemente eu fui no médico o meu caso não tinha jeito pra fazer uma cirurgia e aí passou um tempo ele falou Gerson depois dos 50 anos a ciência avançou você tem 50 anos vou fazer sua cirurgia vai praticamente zerar os seus quase 20 graus falou pra poder usar um óculosinho de sol né pra ficar um gatão aí né rapaz aí orei ao senhor uma irmã me manda uma mensagem irmão Gerson Deus colocou no meu coração eu ofertei todo o dinheiro pra fazer sua cirurgia já conversei com seu médico já tá tudo certo o seu e de uma filha sua eu falei opa irmãos aí fomos no médico era aquilo ali mesmo claro passou uns meses ele tá me examinando você pode vir em quarta-feira isso era numa quinta-feira mais ou menos sexta-feira eu falei nossa em 5 dias vou fazer minha cirurgia você pode vir eu falei é eu faço uma viagemzinha mas no dia tal eu posso ver então tá resolvido aí daqui a pouco ele falou não mas peraí ué pera 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 mudou o que que mudou não posso mais fazer sua cirurgia eu tô vindo de um congresso e lá foi detectado que quando as células começam a se auto-regenerar o mais indicado é que não se faça cirurgia porque você pode perder toda a visão suas células começaram a se auto-regenerar em pouquinha escala quem imagina né alguém na sua idade com o seu problema o seu problema de visão as suas células estão sendo auto-regenerativas e eu ali no congresso 50% é a favor da cirurgia e 50% não eles fazem a cirurgia mas no meu caso eu sou conservador e você pode vir com todo o dinheiro do mundo minha filha tá junto eu não vou fazer sua cirurgia e fechou a questão e é um irmão é um médico que tem pós-graduação na Inglaterra viaja pra fora tá sempre reciclando ele é o topo o top e digo fechou a questão comigo rapaz eu lembrei daquela oração e é uma maneira de Deus nos manter na fraqueza que gera humildade dependência de Deus se mesmo sendo fraco nós somos tão orgulhosos imagina imagina se Deus tirasse as nossas debilidades o que seria de nós irmãos sendo pobres muitas das vezes ostentamos como se tivéssemos mais do que temos imagina se tivéssemos né então isso é uma uma das minhas fraquezas e debilidades que eu entendi que parece que essa é uma questão que Deus fechou até agora e eu queria tanto irmãos às vezes eu tô ministrando eu não tô enxergando nada aí eu sou obrigado a memorizar os textos memorizar o sermão memorizar tudo porque pra mim ter a Bíblia que não tem é quase sempre a mesma coisa porque eu não enxergo e mesmo quando mudo meu óculos dependendo já comprei Bíblia com letra gigante tem hora que ofusco um pouquinho é um trem complicado de entender graças a Deus que na história da igreja temos outros cegos que foram mais cegos ainda né mas enfim irmãos nós vamos encontrar essa situação e você vai encontrar a fraqueza de Cristo né olha comigo rapidamente ainda em primeiros corintios capítulo 13 de segunda aos corintios perdão segunda aos corintios capítulo 13 versículo 4 porque de fato Cristo foi crucificado em fraqueza mas vive pelo poder de Deus a fraqueza de Cristo poderia poderia operar o seu poder como Deus porque ele não deixou de ser Deus em nenhum momento negociou sua divindade mas ainda assim ele viveu e foi a cruz como um homem e ele caiu debaixo do juiz de Deus sendo ele Deus ele não usou das suas prerrogativas e atributos como Deus mas ele se sujeitou ao veredito do seu pai desça daí se tu és o filho de Deus salva-te mesmo e a nós essa era a palavra profética de satanás na boca dos homens religiosos se tu és não é possível que alguém é filho de Deus seja tão débil e fraco como você você não é filho de Deus e ele se manteve ali em sujeição ele multiplicou cinco pães e dois peixes para alimentar cerca de 20 mil pessoas mas não transformou pedras em pães para alimentar a si mesmo porque essa foi a sua fraqueza não cuidar de si não se defender aceitar sua vulnerabilidade poderíamos gastar muito tempo falando da fraqueza de Cristo mas vamos avançar que já estamos chegando ao nosso tempo mas precisamos olhar um texto e usar alguns minutos nele segundo os corintios capítulo 12 que é o texto clássico sobre fraqueza Paulo falando da sua história quando ele fala que se fosse gloriar em alguma coisa se gloriaria em sua fraqueza ou em suas fraquezas aqui nós vamos encontrar capítulo 12 de segundo os corintios diz assim se é necessário que eu me glorie ainda que não seja conveniente eu vou falar com respeito das visões e revelações do Senhor conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu se isto foi no corpo ou fora do corpo não sei Deus o sabe e sei que esse homem se no corpo ou sem corpo ou fora do corpo não sei Deus o sabe ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras indizíveis que o homem nenhum tem permissão para repetir Paulo que história é essa você vai ao terceiro céu e por duas vezes você fala que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo nós temos centenas ou milhares de lios falando de pessoas que desceram ao inferno pessoas que foram arrebatadas pessoas que foram arrebatadas em espírito elas sabiam que era no corpo ou fora do corpo elas davam muita atenção aos detalhes e Paulo não deu atenção aos detalhes ele disse que a única coisa que ele ia se gloriar aqui era das revelações que ele teve do Senhor que fraqueza não porque hoje as pessoas falam de sonhos e visões e de anjos e de aparições sabem tudo sobre demônios potestades conseguem demarcar regiões limites cidades nações sabe o nome dos príncipes das potestades Paulo não fala do inferno com clareza Paulo nem foi ao inferno puxa que apóstolo é esse cara talvez na expectativa dos líderes hoje Paulo foi um homem totalmente desplicente e poderia contar tantos detalhes escrever livros né eu acho que ia vender bastante não prestou atenção não sei se foi no corpo ou fora do corpo Deus o sabe desse versículo 5 eu me gloriarei porém de mim mesmo não vou me gloriar a não ser nas minhas que diz sua Bíblia fraquezas no verso 5 desse homem Cristo eu vou me gloriar ou seja você em Cristo pode se gloriar mas você em si mesmo você só pode se gloriar nas suas fraquezas está percebendo irmãos o paradoxo o novo homem é uma coisa o homem em si mesmo é outra coisa totalmente inadequado o homem em Cristo e agora Paulo vai dizer de mim mesmo não vou me gloriar não ser nas minhas fraquezas pois se eu vier a gloriar eu não serei louco não serei louco na expectativa daqueles que se louvam porque estarei falando a verdade mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim hoje quando você vai pegar as credenciais de um conferencista uau você tem as credenciais aí que ocupa assim um longo espaço ali no cartaz na publicidade certa vez foram chamar o Stephen Cohn para ministrar no lugar e aí o pessoal queria saber da reputação dele do histórico dele do canudo dele e ele tinha que mandar algo ele falou mas eu não quero mandar não mas você tem que mandar como é que nós vamos te apresentar ele falou apresenta eu assim um pecador salvo pela graça de Deus só isso tá bom já é muita coisa claro que isso é uma loucura vai falar no meio de doutores com PHD com tantas outras credenciais é disso que Paulo tá falando aqui se eu me gloriar eu não serei louco para aqueles que buscam glória no mundo acadêmico sim você deve ter a sua reputação mas no reino de Deus para que serve isso apenas se for como esterco para enriquecer a lavoura de Deus e Paulo não queria final do versículo 6 mas eu evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim você já reparou que os homens hoje procuram cuidado preocupações as pessoas tem que revelar suas debilidades ou a sua o seu glamour para que as pessoas falam oh está conosco o fulano de tal ou quem sabe coitadinho pobrezinho dele nós temos que ter compaixão são dois extremos o orgulho e a falsa humildade disse Paulo eu sou o que sou pela graça de Deus e para que eu não ficasse orgulhoso versículo 7 com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne a saber um mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte meus irmãos você sabe o que Paulo está falando aqui esse é um texto assim tão evitado a palavra espinho no grego no original é estaca é o sentido de estaca é quando o homem ia torturar uma pessoa ia colocando lasca de madeira no corpo dela que era uma dor terrível não é um espinhozinho que a gente pensa que entrou na nossa mão no nosso pé é uma estaca uma dor aguda para que eu não me gloriasse com a grandeza das revelações para que ele não sentisse o tal foi-me colocado uma estaca na carne e aí Paulo expressa como um mensageiro de satanás e diz assim para me esbofetear a fim de que eu não me exalte alguns reformadores interpretam isso como sendo aqueles falsos obreiros que entraram em Corinto e estavam transtornando a obra que Paulo trabalhou ali essa é uma das interpretações outros acreditam que era um espinho que era uma estaca no sentido de um demônio que esbofeteava Paulo uma permissão de Deus para tormentar mas boa parte acredita que era as debilidades das doenças e fragilidade de Paulo quando ele encontrou o Senhor no caminho de Damasco seus olhos nunca mais foram os mesmos os historiadores diz que Paulo sofria de congentivite crônica era baixinho pernas torta barrigudinha era um homem muito feio não tinha pinta de obreiro nem de pastor no contexto de hoje talvez se ele chegasse entre nós aqui cara esse aí Paulo você viu que ele sofreu trazia no seu corpo as marcas de Cristo ele está falando ali de quantas costas ele tomou sofreu naufrágio nudez espancamento apedrejamento para um homem praticamente deformado e ele fala aos gálatas verde com que grande letra vos escrevi eu estive entre vocês em fraqueza vocês me receberam como um anjo que se fosse possível vocês arrancariam os próprios olhos e me daria o que que Paulo está dizendo ele não enxergava isso até me consola um pouquinho né que eu ainda enxergo alguma coisa quando as irmãs fazem um pudim eu enxergo legal isso aí na mesa mas assim ele fala verde com que grande letra vos escrevi o que que isso está mostrando que Paulo tinha essa debilidade na sua visão seus cooperadores tinham que escrever para ele como que pode um erudito poligota precisa de alguém para escrever porque ele é inadequado para escrever isso é a fraqueza de Paulo também verso 8 três vezes pedi ao senhor que o afastasse de mim poxa ele fala desse espinho como se fosse uma personagem né o afastasse de mim então ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza não há ressurreição sem morte não há poder sem fraqueza não há vitória a não ser na cruz e é isso que Paulo está dizendo o senhor não argumentou com Paulo poderia tirar isso dele de boa vontade alegremente pois me gloriarei nas minhas que diz sua bíblia nas minhas fraquezas no plural uau Paulo tinha algumas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de daquele que foi fraco Cristo por que que você ora tanto para Deus tirar as suas debilidades se elas são o trampolim para você mergulhar no mar da graça de Deus quanto mais oramos procurando nos poupar mais impedimos a obra de Deus em nós você se lembra que quando você solta água no piso ela vai procurar os lugares mais baixos para correr e evita os lugares mais altos compara isso a graça de Deus quanto mais você se cuida se protege luta para ser forte significa que você está galgando o caminho daquele que quer resistir a disciplina de Deus e a graça procura o caminho mais humilde ela vai encher aqueles que são quebrantados nós estamos pobres da graça e do poder de Deus porque estamos lutando para ser forte claro você cuida da saúde para você ser o melhor ser humano um melhor pai um melhor funcionário e isso você deve fazer mas nunca lute contra o braço de Deus que você vai perder sempre eu vou me gloriar nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas não é o masoquismo mas Paulo está vendo que além das fraquezas ele está encontrando a graça e a comunhão com Deus as vezes eu falo com a minha querida esposa perdeu o soma minha querida abençoe essa hora transforme isso no lugar secreto da oração o jardim do seu passeio com seu noivo não tente lutar que quanto mais você lutar e querer invocar o sono mais distante de você ele vai estar você começa a ler as escrituras uau um sono invade você você não sabe se é um espírito do sono um demônio do sono mas uma coisa é certa se você for ver um bom filme de ação uau você está ali você quase vira ali o personagem você está sem sono aí você toma medicamento melatonina e tal e o sono não vem você fica ansioso murmurando o que está acontecendo comigo será que você dobra o joelho e fala senhor eu merecia estar no inferno eu não mereço sono eu não mereço nada sonho está vivo é um milagre eu quero te dar graça por essa hora descansar em ti e se o senhor não me permitir dormir como o salmista fala que é ele que dá o sono me dê graça para amanhã eu te honrar no meu trabalho mas eu quero aproveitar esse tempo para orar meditar na sua palavra e refletir o que o senhor quer me ensinar no meio da insônia Paulo está dizendo eu vou me gloriar nas minhas fraquezas no plural para que sobre mim repouse o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas prazer não murmure que mais nos insultos nas privações irmãos às vezes nossa fraqueza são privações financeiras poxa o cara não faz nada direito e prospera eu estou aqui ralando o negócio não vai parece uma maldição hereditária a gente está quase crendo na teologia entre aspas da quebra de maldição quem sabe se entrar na Universal tomar um banho de sal grosso a gente vai ser livrado disso é o desespero de aceitar a fraqueza da disciplina de Deus nas perseguições nas angústias você acha que Paulo não tinha angústia irmão Paulo é um ser humano Paulo também ficava angustiado por amor de Cristo não porque ele amava essas coisas porque quando sou fraco então é que sou forte eu vou ler a última passagem pra gente concluir Romanos capítulo 8 Romanos 8 Romanos 8 versículo 26 de maneira da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o próprio Espírito intercede por nós congemidos muito de nós não somos homens e mulheres de oração porque nós achamos que sabemos como orar mas o Espírito só enche e intercede por meio de pessoas que são fracas e que querem conhecer a Deus em profundidade e conhecer a compaixão a graça o coração de Deus por meio da oração nós oramos tão pouco sabe por que? entre outras coisas porque não dependemos de Deus o suficiente porque achamos que sabemos resolver os nossos problemas e fazer as coisas mas na hora que nós entender que somos completamente fracos e incapazes vamos viver mais de joelhos e depender de Deus e depender desse ajudador desse advogado desse intercessor que não apenas intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis mas a Bíblia diz que ele é o ajudador e João diz que a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas nós não sabemos nada mas quando entendemos Senhor eu não sei eu não sei ser mãe você pode até ter feito algumas faculdades tá aí um mistério na hora de educar filho ou ser pai irmã não sabendo nem criar cachorro a gente tinha um cão de guarda lá de raça só faltava falar ele era muito obediente era uma coisa maravilhosa aí ganhamos um outrozinho lá que a menina ganhou parece a encarnação de um demônio às vezes porque o bicho é rebelde ele é um favelado a alegria dele é rasgar saco de lixo hoje eu tinha um bicho morto na minha garagem lá cheio de formiga fedendo quando eu vi falei cara aí ele roanou pra mim porque eu fui afastar ele e ele gosta desse negócio aí ele é totalmente o avesso parece que Deus quer nos ensinar você é um pouquinho pior do que isso aí eu te mando pra direita você vai pra esquerda e assim o Senhor vai trabalhando conosco e nos levando a oração irmãos terminando a nossa mensagem o assunto de hoje foi a glória da fraqueza não lute pra ser forte em si mesmo você vai se autodestruir você vai atrair a depressão a insônia o desprazer você vai perder a alegria você vai perder o prazer no casamento se você tentar mudar o seu cônjuge a força aceita a diversidade do casamento aceita a diversidade dos seus filhos que são tão diferentes que nem parece que eles são irmãos não tenta criar um exército com todo mundo formatado não aceita a diversidade da própria vida aceita a perda de controle porque isso vai nos levar a buscar mais o controle de Deus aprenda a ter prazer na fraqueza a ter prazer na diferença na diversidade inclusive quando se perde o controle das coisas eu não estou falando de você ser um tolo de abrir mão de tudo o que eu estou querendo dizer é que Deus propositadamente nos permite as debilidades para nós conhecermos aquele que veio a nós em fraqueza e entender que ele é a nossa sabedoria ele nos foi dado como poder como graça e como solução de todas as coisas que o Senhor possa nos abençoar e nos dar graça abundante para dependermos do Senhor e realmente reconhecer eu não sei pronto eu não sei isso aqui eu não sei a única coisa que eu sei é que eu careço da graça de Deus eu poderia procurar um outro hospital um outro médico o dinheiro está lá mas eu não vou lutar contra essa fraqueza porque pode ser que se eu insistir eu faça a cirurgia e eu perco o ministério eu perco a unção eu perco as dádivas eu perco o chamamento eu perco todas as coisas em nome de buscar uma vaidade uma coisa que ainda que seja digamos natural e humana mas eu estaria lutando contra a disciplina do Senhor Deus nos abençoe e que possamos considerar essas coisas haja alegria na pobreza na injúria na escassez na debilidade que Deus possa nos dar graça de honrá-lo sempre vamos orar ao Senhor Pai no nome de Jesus nós queremos confessar que nós não entendemos essa questão de glória na fraqueza e que nós somos preparados e desafiados e encorajados por esse mundo para ser forte ó Deus mas nós carecemos cada vez mais dessa graça abundante e maravilhosa o Senhor escolheu homens fracos mulheres fracas para que fossem vasos da graça do Senhor da sabedoria do Senhor e se tem algo que nós carecemos hoje é dessa graça abundante toda suficiente nós queremos nos humilhar debaixo da sua mão disciplinadora beijar a vara da disciplina e aceitar a mão perfurada da cruz que nos corrige queremos abençoar as esposas os maridos os filhos o trabalho até as nossas tribulações queremos dizer sim a vontade do Senhor e sabemos que a tribulação e as lutas vão perder a sua força porque sobre nós repousa o poder do Senhor a graça abundante do Senhor nós não queremos aceitar aquilo que não é seu mas aquilo que vem da tua parte nós queremos beijar a tua mão Senhor abençoe o nosso dia e abençoe a nossa vida para podermos honrar o Senhor em todas as nossas debilidades em nome de Jesus nós oramos para a tua glória em nome de Jesus Amém 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 Amém